Há quase 10 mil anos atrás, animais que hoje estão completamente extintos caminhavam sobre a face da terra. Alguns deles viveram há muito mais tempo atrás e eram predadores extremamente assustadores. Já outros animais eram gigantescos, assim como o mamute lanoso que viveu na era do gelo. Eu sou Tiago Mussato, narrador e apresentador aqui do canal Segredos Escondidos. E hoje você irá descobrir como os cientistas estão perto de ressuscitar o mamute lanoso. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Há 10 mil anos atrás, esses gigantes viveram aqui na terra. A sua aparência é provavelmente a mais conhecida de qualquer animal pré-histórico, devido a muitas espécimes congeladas encontradas na Sibéria e no Alasca. Eles eram animais extremamente fantásticos. Animais que eram adaptados a baixa temperatura com um grosso manto de pelos, além de uma camada de cerca de 8 centímetros de gordura, que ajudava o animal a isolar o seu corpo do frio do ambiente. Em 2013, uma expedição nas ilhas na costa na Sibéria encontrou uma carcaça de um mamute lanoso contendo sangue em estado líquido. Amostras do sangue foram coletadas, alimentando esperanças de clonar o animal extinto. Desde então, uma batalha foi travada para tentar ressuscitar o animal, até que algo surpreendente aconteceu. Recentemente, um grupo de cientistas e empresários receberam patrocínios de 15 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. Esse investimento será responsável por trazer de volta o mamute lanoso, que segundo eles, estão muito mais perto do que nunca para que isso aconteça. A ideia inicial é criar um híbrido entre o mamute com o elefante asiático, chegando ao mais próximo possível aos mamutes que já habitaram o nosso planeta. Alcançado este objetivo, o próximo passo seria povoar partes da Sibéria com esses animais, buscando o reequilíbrio ambiental. Segundo os cientistas, o ponto de partida inicial do trabalho está sendo material genético de restos congelados de mamutes que morreram há milhares de anos. Porém, há também aqueles que se opõem à ideia, citando grandes problemas éticos em resgatar animais gigantes da extinção. Como, por exemplo, como eles vão se comportar na Terra nos dias de hoje. Cientistas explicam que mamutes poderão ajudar a restaurar o equilíbrio ecológico. O aquecimento global fez com que as temperaturas aumentassem na tundra da Sibéria e da América do Norte, o que leva à liberação acelerada em grandes volumes de dióxido de carbono. Logo no início do projeto, eles haviam levantado apenas 100 mil dólares, o equivalente a 520 mil reais. A ideia inicial, no princípio, atraiu somente a atenção de jornalistas, mas não de investidores. O que fazia com que o projeto andasse com menor velocidade. Agora, com este investimento de 15 milhões de dólares, poderão trazer de volta um mamute lanoso em menos de 2 anos. Animais extintos podem ser trazidos de volta à vida de duas maneiras. A primeira é a clonagem e a segunda é a engenharia genética. O primeiro método é bem conhecido pelo exemplo da ovelha Dolly, clonada em 1997. Já a segunda opção é a ressurreição, chamada de tecnologia de edição genética. Nela, gênesis específicos que permitirão aos mamutes sobreviverem em altas latitudes, são inseridos no genoma de seu parente vivo mais próximo. O elefante asiático. Logo em seguida, o genoma modificado é implantado em um óvulo de elefante fertilizado, que é implantado em uma mãe de aluguel elefante. A partir daí, espera-se que nasça um híbrido de elefante e mamute. Será que daqui a alguns anos poderemos de fato conhecer os mamutes? Conte-nos aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo!